Eugênia Moreira é uma das grandes personagens daquela época e do meu livro. Mais exatamente, Eugênia Álvaro Moreira. Ela era casada com Álvaro Moreira e incorporou o nome dele ao nome dela. E se você acha que isso é uma subserviência feminina, fico sabendo que Eugênia Álvaro Moreira não tinha igual no Brasil. Ela foi descoberta aos 16 anos pelo Álvaro e pelo Oregário Mariano, um amigo dele, poeta, numa papelaria. E ela estava vestida com uma... Ela estava usando uma espécie de paletó meio masculino, riscado, com gravata, uma saia comprida, botas e uma maquiagem muito pesada nos olhos, a franja, uma franja reta, preta, altamente agressiva. Ela era uma mulher muito alta para a época, ela tinha mais um metro e setenta e poucos para a época, muito alta, 16 anos. E eles não sabiam, mas ela estava com uma Mauser, uma pistola Mauser 22 dentro da bolsa. Ela era muito assediada, como se pode imaginar. E puxaram conversa com ela e ela tranquilamente conversou com eles. E quando ela soube que eles eram jornalistas, ela disse, olha, por acaso eu gostaria muito de trabalhar no jornal, mas não quero ser cronista, como esses montes de cronistas que tem por aí, eu quero ser repórter. E ela começou com uma reportagem que causou sensação na cidade, em que ela se disfarçou para entrar num asilo, num internato feminino na Tijuca, onde tinha ficado internada até poucos dias antes, uma assassina. E ela fez a matéria, essa matéria que causou grandes repercussões, mas aí se casou com Álvaro Moreira e abandonou, digamos assim, a vida pública. Ela teve oito filhos enfiados, dos quais dois morreram na gripe espanhola. E depois, quando se considerou satisfeita como mãe, começou uma carreira de atriz de teatro, diretora de teatro e grande declamadora. Ela foi a modernizadora da declamação no Brasil. Ela acabou com esse negócio de você fazer a declamação com braços e com olhinhos, e fazendo caras e bocas, etc. E ela inventou a declamação sóbria, direta, e moderna, inclusive declamando os poetas modernos, prosadores modernos. Essa é uma das grandes mulheres do livro. Outras são a poeta, a poeta Gilca Machado, outra é a outra poeta, Rosalina Coelho Lisboa, que foi namorada do tenente Siqueira Campos, líder dos 18 do Forte. Você tem a romancista Chrysanthemum, que foi uma das mulheres mais solicitadas da imprensa e da vida editorial do Rio dos anos 20. Apesar dessa ideia que se tem, que as mulheres escritoras, jornalistas dos anos 20, eram discriminadas porque eram escritoras e porque eram mulheres, isso não corresponde aos quatro anos que eu levei apurando. Encontrei uma quantidade enorme de mulheres que eram profissionais requisitadíssimas. A Chrysanthemum, por exemplo, eu tenho artigos dela, ela manteve sessões, colunas fixas, nos mais diversos veículos, durante mais de 20 ou 30 anos. E a Gilca Machado era disputada pelas editoras e era poeta, ou seja, ela não tinha que pagar para publicar os livros dela. Ela própria publicava, ela era requisitada para publicar, e era um livro que fazia um sucesso, tanto que vários tiveram, naquela década de 20, mais de uma edição. A Chrysanthemum publicou dez romances em dez anos por editoras importantes. Enfim, você teve a Mercedes Dantas, que publicou dois romances importantes, e para o publicar, porque ela foi requisitada para trabalhar na educação, com a Anísio Teixeira, ela ajudou a modernizar a educação no Brasil. A Cecília Meirelles, antes de se casar com aquele ilustrador português, que foi um outro, também espetacular, o Corrêa Dias, Cecília Meirelles já era poetisa publicada, e já era uma mulher importante na educação, na escola normal. Quando se fala de Cecília Meirelles, se pensa na grande poeta, mas não se sabe nem mais que ela foi uma mulher importantíssima para a educação no Brasil. E todas essas mulheres eram, mulheres dos anos 20, uma época que a gente olha para trás e pensa que os anos 20 eram um país atrasado. Talvez não só não era de maneira alguma, mas talvez fosse muito mais adiantado do que muitas outras épocas que vieram depois. Legenda Adriana Zanotto